Amigos e amigas de Contagem, ontem, terça-feira, 20 de dezembro, fui surpreendido por uma emenda aprovada pelos vereadores na Câmara Municipal, retornando a cobrança do IPTU residencial em nossa cidade. Aproveito essa oportunidade para prestar uns esclarecimentos à nossa população. Estou tomando a decisão, nesse momento, de vetar essa emenda aprovada pelos vereadores. Essa emenda não partiu do meu gabinete, não houve discussão com o meu gabinete e essa emenda não respeitou o devido processo legislativo. Inclusive, não houve o devido debate com a nossa população e com a nossa comunidade. As razões do veto estarão disponibilizadas no Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura de Contagem. Devo também esclarecer que sempre tive uma postura transparente de defesa da isenção do IPTU residencial. Em todas as minhas ações, deixei claro que sou a favor do IPTU residencial gratuito. Governei durante esses quatro anos, respeitando esse compromisso e mantendo esse direito da nossa população, que vem há mais de 27 anos em nossa cidade. Mesmo mantendo esse direito do IPTU residencial gratuito, fiz um governo que respeitou a responsabilidade fiscal, que manteve os compromissos do município em dia, com pagamento de salários e de obrigações em dia e 13º salário. Da mesma forma, mantive um conjunto de investimentos e obras na cidade por todos os locais e todas as regionais. Portanto, o IPTU residencial é uma conquista do povo e que não pode ser tirada da forma como os vereadores estão pretendendo. Nesse sentido, estou vetando essa proposição de lei e convido a todos que conheçam com mais detalhe as razões do meu veto. Aproveito a oportunidade para desejar a você e a sua família um Feliz Natal e um 2017 de muita paz e prosperidade. Deus abençoe e, nesse momento, eu passo a assinar um veto à emenda aprovada pelos vereadores da Câmara Municipal de Contagem. Feito o veto, eu encaminho o veto à apreciação dos nossos vereadores. Muito obrigado a todos e todas.